Eu sou a Helena Berto e eu sou a Sara Zoubel e esse é o quarto episódio da série Corpo Especulado, uma parceria entre Asmina e 37 Graus para falar da conflituosa e não tão científica relação entre a ciência e o corpo feminino, com o apoio do Instituto Serrapilheira. No episódio anterior, a Bia Guimarães falou de como a régua para medir a loucura dos homens e das mulheres sempre foi meio desregulada e de como isso teve efeitos atrozes na nossa cabeça, que duram até hoje. Sara, hoje é você quem traz a história, né? É, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre como um certo viés nas pesquisas deixou grandes lacunas no nosso entendimento do sexo feminino. Depois que eu fui entender que o que eu senti era dor. E sobre como a dor de não entender essas diferenças entre os corpos acaba sobrando pra gente. Quando eu comecei a pesquisar esse episódio, eu não sei se você lembra, mas eu não comecei com dor, eu queria falar da fisiologia dos corpos femininos. Mas antes de começar, eu preciso fazer uma breve ressalva. Tá. A gente já falou lá no primeiro episódio de como a diversidade do corpo humano não cabe bem nas caixinhas, né? De sexo feminino, sexo masculino. E a gente sabe também que o gênero, que homem, mulher, não é sinônimo de sexo, né? É uma questão de papéis sociais, tem a identidade de gênero. E por isso que sexo feminino não é sinônimo de mulher. Da mesma forma que falar de um animal fêmea, não é igual falar de uma mulher humana. Eu sei disso, mas pra contar aqui hoje como a fisiologia dos corpos femininos foi estudada, vai ter momentos que eu vou acabar falando de mulheres e homens como uma categoria médica. Uma categoria que a ciência e a medicina usam na prática pra classificar esses corpos. Mas o que você quer dizer com fisiologia dos corpos femininos? Do estudo da fisiologia, né? Ou seja, dos processos fisiológicos ali que acontecem nos corpos femininos. Porque é uma coisa bem curiosa que, se por um lado, né? Algumas áreas da medicina e da ciência tratam os sexos como um conceito de oposição, de dualidade, né? Então, o homem, a mulher, o sexo feminino, o masculino. E sempre buscando essas diferenças e essas distinções. E a gente sabe que, olhando pra história também, quando a gente olha que tipo de diferenças e distinções se acha entre o sexo masculino e o sexo feminino. Geralmente elas são em detrimento. Em detrimento do sexo feminino. Então, a gente tem algumas ciências que olharam pra essa oposição, né? E com esse viés de sempre achar diferenças, de sempre achar, ah, se a mulher é mais frágil, o homem é mais forte, né? Ou se a mulher é mais histérica e o homem é mais resiliente. Ou se você olha apenas pra reprodução, né? Ah, como que a mulher gera um filho porque isso interessa aos homens, às vezes. Outras áreas da ciência, ou a ciência como um todo também, muitas vezes fez o oposto. Ou seja, nem se importou em olhar se existia alguma diferença entre os corpos femininos ou masculinos. Então, se teve algumas instâncias que os corpos femininos foram alvos de testes invasivos, procedimentos experimentais, por outro lado, eles também foram largamente ignorados pela ciência e pela medicina. E essas duas coisas foram ruins. Essas duas coisas prejudicaram as mulheres, a gente. Quando você fala de ignorados, é no sentido de terem tratado o corpo masculino como sendo padrão? Isso, porque era comum que pra certas coisas, por exemplo, dosagem de drogas, medicamentos, né? Ou parâmetros de referência, que são tipo aqueles limites que você vê quando faz o exame de sangue, né? Basicamente a diferença entre o que tá normal e o que não tá. Muitas dessas coisas foram computadas a partir de uma amostragem, de um padrão. E várias vezes o padrão foi, em alguns casos ainda é, calculado a partir de estudos que só avaliaram corpos masculinos. Sem dar nenhuma atenção pra ver se as coisas são mesmo iguais, né? Se elas funcionam do mesmo jeito nos corpos femininos. E hoje a gente ainda vive com essa herança de ter passado tanto tempo sem sequer ter olhado pra ver se tinha alguma diferença entre os sexos. E pra você ver como isso foi, tem sido assim até muito recentemente, por exemplo, só em 2015 o NIH, que é o National Institute of Health, o Instituto Nacional de Saúde americano, estadunidense, fez um comunicado obrigando os estudos financiados por esse instituto público, né? A usarem cobaias fêmeas. Ou seja, se você tá usando ratos, você tem que usar ratos machos e ratos fêmeas. Se você tá usando camundongos, você tem que usar camundongos machos e fêmeas como um parâmetro biológico. Antes disso, grande maioria dos estudos só usava o sexo masculino. Então, se ia estudar uma coisa que não tivesse a ver com reprodução ou improvar a inferioridade feminina, eles pegavam e ignoravam os corpos das fêmeas, é isso? Basicamente, é. Então, existia um mito de que se você incluísse fêmeas nos seus estudos, os seus resultados iam ser todos variáveis ou ia ser muito complicado. Você ia ter que ficar olhando os ciclos, se a fêmea tá ciclando ou não, em que fase do ciclo ela tá. E que isso introduziria uma variabilidade nos resultados que impossibilitaria ou prejudicaria os estudos. E por esse motivo, que não era testado, diga-se de passagem, se realmente tinha essa variabilidade ou não, mas se criou essa cultura de tipo, ah, mais fácil usar só machos. Mas não é uma variabilidade que existe na natureza também? Tipo, se as fêmeas têm ciclos, não é importante que isso seja levado em consideração quando se estuda alguma coisa? Pois é. E se a gente tá interessado em humanos, né, que eu acho que a gente tá, o sexo feminino é 50% da população mundial. Então, seria meio importante saber se as coisas estão funcionando da mesma maneira, ou pelo menos de maneira parecida, tanto nos corpos masculinos como nos corpos femininos. e especificamente se esse ciclo tá afetando essas coisas também, né? Uhum. Conforme esses estudos estão sendo feitos, a gente tá vendo que não é também, né? Não é tudo igual, obviamente, os corpos têm diferenças, existem variações. É... E é importante saber delas pra... Até pra saúde, né? Me fascinou isso, assim, pensar que até... Sei lá, nos últimos 10 anos, a gente não sabia um monte de coisa sobre fisiologia de corpos femininos, que agora a gente tá descobrindo. Yep, that's true. Eu entrevistei um pesquisador, é o Jeffrey Mogul. Então, eu sou o Jeffrey Mogul, eu sou um neuroscientista em McGill University, em Montreal. Então, ele é neurocientista e professor do Departamento de Psicologia da Universidade de McGill, em Montreal, no Canadá. Uhum. E ele é o chefe desse Laboratório de Genética da Dor. E ele me contou uma anedota que aconteceu no começo da carreira dele. Que foi basicamente o primeiro estudo que ele fez na pós-graduação. Então, ele já trabalhava com dor e com analgesia, alguns processos de analgesia. E eles estavam olhando o efeito de uma droga. E basicamente, ele foi analisar os dados e viu um efeito bem moderado, assim, da droga. Mas quando ele pegou o grupo dos animais, que incluía machos e fêmeas, e ele olhou os machos, ele viu um efeito muito grande. E quando ele olhou as fêmeas, ele viu um efeito que era nulo, nenhum, dessa droga. Um efeito muito grande nos homens, e sem efeito em fêmeas. Então, o efeito moderado que estava ali na média, na verdade, era uma média de um efeito muito grande nos machos, com efeito nenhum nas fêmeas. Eita. E quando ele falou para o supervisor dele da pesquisa, que era um pesquisador no laboratório, do que ele achou, ele foi todo animado a falar, olha o que eu achei, né, a gente tem que olhar para isso. O supervisor falou assim, Jeff, as diferenças entre os sexos são para ser apreciadas, aproveitadas e não estudadas. Socorro. Deixa isso para lá. Socorro, socorro, alguém me tira daqui. Ele deixou para lá? Não. E daí ele falou, ainda bem que eu não deixei para lá, porque eu continuei estudando isso, e hoje é uma parte enorme da minha carreira olhar para isso, assim. Então, foi o começo dessa percepção dele, né, que tinha um buraco ali, quando ele pensava no que se sabia e o que não se sabia sobre as diferenças entre os sexos. E ele estuda especificamente dor. Ele estuda dor. E é interessante isso, porque a dor está sendo uma das áreas da ciência, onde está tendo essa revolução em olhar para as diferenças e similaridades entre os sexos. E a dor crônica é uma condição que afeta uma grande quantidade de pessoas, e é até difícil saber a prevalência exatamente, porque os estudos que olham para isso têm algumas limitações. Mas, por exemplo, um levantamento global mostrou que as pessoas vivendo com dor crônica podem chegar a ser de 9% a 50% da população, dependendo da região que elas moram, de alguns recortes sociais também. E quando a gente olha para o Brasil, os estudos que tentaram ver isso, eles também têm uma grande variação nos números. Mas o importante é que é muita gente vivendo com dor crônica. Nossa, que horrível. E eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas basicamente ser do sexo feminino é um fator de risco para a dor crônica. As mulheres têm mais. Mas calma, isso é constatado já? É. E claro que depende do tipo de dor, da doença, porque em algumas condições de dor crônica as mulheres são a grande maioria, em outras não. Mas, em geral, a dor crônica é um problema que afeta mais as mulheres do que os homens. Entendi. E assim, mesmo sem falar de dor crônica, de condições médicas, uma coisa que eu ouvi dos especialistas que eu entrevistei é que as mulheres convivem com a dor, né, durante a vida. de um jeito que talvez os homens não. É, né? A gente tem cólica todo santo mês. Algumas passam pelo parto. É. Assim, às vezes, para um homem ter uma experiência tão dolorosa como um parto, ele tem que ter, sei lá, sofrido um acidente, né? Mas, para muitas mulheres, a dor é uma parte das nossas vidas, uma coisa recorrente, né? Então, a gente tem, às vezes, cólica menstrual, tem mulheres que têm uma dor muito forte, anormal, por exemplo, as mulheres que têm endometriose. E até essa coisa da dor anormal, né? Muitas vezes, isso acaba passando despercebido pelo fato da gente ter sido, de certa forma, convencida que faz parte da vida sentir essas dores, né? Tadinha de nós. E como mulher, parece que não dá para ganhar, né? Quando se fala de dor, ou a gente é acusada de ser forte, tolerante, né? A mulher que aguenta tudo, até uma dor do parto. Ou então, a gente é o sexo frágil, somos sensíveis, frescas, aquela coisa, ah, será que você não está exagerando, não? Então, tem essas duas... Duas versões. Versões da história. E essas contradições acabam, de certa forma, ofuscando as diferenças reais que existem entre os sexos quando se trata da fisiologia da dor. Mas eu fiquei curiosa agora se alguém já foi estudar isso, ou se é, sei lá, o tipo de coisa que o Jeff estuda hoje. Sim, existem estudos com isso, e o Jeff e o grupo dele investigam os mecanismos da dor e a diferença entre os sexos na dor. E eles me contaram de alguns estudos que são bem interessantes. Mas, antes de chegar lá, primeiro eu acho que eu vou definir dor para ficar mais fácil. E a definição de dor é uma coisa horrível. Eu já vou avisar aqui, que eu vou até ler para não errar, porque é difícil. Tá. Associação Internacional para Estudo da Dor conceitua a dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tessidual real ou potencial. Não entendi, desculpa. Por que ela não é uma sensação? Porque ela não é só uma sensação, ela é uma experiência. Então, ela é emocional e sensorial. Ela tem esses dois componentes. Ah, entendi. Mas só isso não é suficiente para definir a dor. Essa definição, ela vem com seis notas explicativas associadas a ela. Ela tá. Então, assim, ela é sempre influenciada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Através das experiências da sua vida, as pessoas aprendem o conceito de dor. Então, diferentes pessoas podem ter noções diferentes do que é dor e de intensidade de dor. Você deve sempre respeitar o relato ou experiência de dor de uma pessoa. Deve ser fácil estudar um negócio que tem uma definição tão simples dessas, né? Exatamente. É muito complicado. Por exemplo, você vai estudar dor em humanos, você tá trabalhando com escalas de percepção de dor, né? Então, como você padroniza isso entre pessoas? É tudo meio indireto, entende? Porque a gente não consegue avaliar diretamente a dor de um outro indivíduo. Porque não tem um indicador físico claro, né? Tipo, não tem uma substância pra medir. Um exame que dá pra fazer, que quantifica a dor de uma maneira super objetiva. É, não tem. E, além disso, uma das coisas que o Jeff me contou é que a gente costuma ter algumas ideias erradas sobre a dor. Por exemplo, esse mito de que as mulheres são mais tolerantes. Ele falou que, na verdade, vários estudos já mostraram o contrário, que, em geral, as mulheres são um pouco mais sensíveis à dor. Ou seja, em geral, pra um estímulo doloroso, as mulheres reportam um grau de dor um pouco superior ao dos homens. Agora, também, se você for pensar assim, ah, as mulheres sentem mais dor, tipo, mistério resolvido, é esse o problema, por isso que a dor afeta mais as mulheres. Na real, é muito mais complicado do que isso, né? Porque a dor não é uma coisa que acontece em isolamento. Ah, porque não dá, assim, pra gente separar a dor do resto, né? Das expectativas de gênero, essas coisas, é isso? É, a gente não consegue separar a dor do contexto social. Então, se você olhar, por exemplo, a questão racial, ainda tem uma outra camada, porque existe uma crença de que as mulheres negras suportam ainda mais dor. Isso me faz lembrar de uma pesquisa que eu vi uma vez, da Fiocruz, uns anos atrás, que analisou os prontuários de parto no Brasil e mostrou que os médicos tendem a dar menos anestesia para as mulheres negras na hora do parto, com base nisso, nessa crença absurda. Péssimo, né? E tudo sobre dor é muito complexo. Voltando para os experimentos, né? Esses experimentos com dor tentam brincar com as variáveis para tentar entender o que afeta a percepção, como isso é afetado. E só para dar um exemplo, o Jeff falou para mim que existem estudos apontando que as mulheres são um pouco mais sensíveis à dor. Mas, claro, não é tão simples assim, tá? Quando você adiciona uma outra camada, por exemplo, uma manipulação no ambiente, isso pode mudar. Ah, eles já fizeram um experimento e viram que quando eles aplicam, vamos dizer, uma dose de dor nos participantes, os homens só de estarem no ambiente que remete a uma dor passada, já ficam mais sensíveis ao estímulo. E as mulheres não. É como se os homens sofressem mais por antecipação, assim. Eles fazem mais drama, então. Eles acham que vão sentir dor, e daí fazem mais drama, é isso. É tipo isso. Então é bem complexo, porque a mulher pode até ser mais sensível à dor, mas não é só isso. Porque uma coisa é você ser sensível a um estímulo, outra coisa é como você lida com ele, né? Ah, tá. Que tipo de comportamento você muda quando sente um estímulo? É, e quando se trata de dor, é curioso porque as diferenças entre os sexos não ficam só no comportamento. O Jeff e o grupo dele descobriram mecanismos diferentes em animais machos e fêmeas para processar certos sinais de dor. os machos usam um tipo de célula e as fêmeas usam outro tipo. E eu sei que isso pode parecer meio pequeno, de estar falando de célula e tal, mas é enorme, na verdade, né? Isso significa que cada sexo está usando um caminho distinto para processar o mesmo estímulo. Então pensa na implicação disso. Você poderia ter uma droga, por exemplo, que funciona para um sexo e não para o outro. Uau! Sim, foi uma grande surpresa. E quando ele descobriu isso, foi um daqueles momentos, assim, eureca, olha, meu Deus, como que ninguém nunca olhou para isso, né? Como que a gente deixou isso passar? Então ele acha que podem existir ainda muitas diferenças entre a fisiologia do sexo masculino e feminino que ainda precisam ser descobertas, né? A ciência já abriu uma frestinha para olhar dentro desse buraco no nosso conhecimento, mas ainda falta entrar muita luz ali para saber exatamente o que é igual, o que é diferente. E foi sondando sobre essas coisas que ainda são meio misteriosas que eu esbarrei em uma síndrome que afeta mais mulheres do que homens, a fibromialgia. Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas eu queria que você me explicasse o que é a fibromialgia. Mas o que você já ouviu falar? Eu quero saber. Porque o que eu já ouvi falar é que fibromialgia é uma dor crônica que não tem explicação. Eu conheço gente que tem, né? Mas já ouvi versões de que, tipo, não tem comprofação científica de que existe, de que é, tipo, provavelmente uma coisa psicológica, enfim, mas eu honestamente não sei muito bem, assim, o que ela indica uma dor crônica. Uhum. No corpo todo. Isso. Eu, na verdade, para ser totalmente honesta, eu não sabia quase nada de fibromialgia antes de eu começar a pesquisar. para esse episódio. E o que eu sabia era uma coisa meio parecida com o que você falou. Eu tinha essa impressão, assim, ah, uma doença que ninguém muito entendeu ainda, ninguém sabe se é uma coisa real ou não, se é só psicológico, ou se tem comprovação médica, ainda é meio debatido. E é estranho a gente ter essa impressão, porque, na verdade, não. Ela é uma... A fibromialgia é uma condição aceita pela medicina. Ela não é debatida mais na medicina. Já faz um tempo. Estranho, porque os médicos ainda falam, às vezes, para os pacientes, né, que não é uma doença. Exatamente. Na prática, ainda existem muitas pessoas na comunidade da saúde, médicos, inclusive, que duvidam da fibromialgia, duvidam dos relatos da paciente, acham que não é uma doença de verdade. Mas é, assim, não tem mais essa... Essa impressão que a gente está tendo é uma coisa super desatualizada e uma discussão que... Existem muitos mistérios sobre a fibromialgia, mas se ela existe ou não não é mais mistério, basicamente, assim. Isso a gente sabe que ela existe. Mas ela acontece mais em mulheres? Aquilo que você falou? Sim. Então, até um tempo atrás, o diagnóstico era assim. Nove em cada dez pessoas diagnosticadas com fibromialgia são mulheres. Então, 90%. 90%. 90%? Sério? É. Só que agora está mudando um pouco porque... Por causa de mudanças nos critérios diagnósticos e um pouco mais de conscientização dos médicos. Então, está em 70% hoje em dia, né? Ou seja, continua sendo uma prevalência maior em mulheres, mas não tão extrema. E esses números têm mudado um pouco, até porque eu acho que é uma doença, como você falou, que muitas vezes não tem uma causa aparente, não tem uma raiz óbvia. e eu acho que isso também acaba sendo uma coisa de gênero ali, né? Embutida de uma certa maneira. Porque tanto você pode não acreditar no que as mulheres estão falando, mas também, às vezes, homens não vão querer falar de dores que eles estão sentindo, esse tipo de coisa. Então, esses números ainda têm essas limitações, essa doença é meio complicada nesse sentido. Entendi. A fibromialgia, ela tem um estigma muito grande, né? De social. Quem me contou mais da fibromialgia foi a Mariana Arias Ávila. Eu sou professora do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos. E tenho trabalhado com fibromialgia há alguns anos já. Ela trabalha principalmente com fibromialgia, mas também trabalha com dor menstrual, outros tipos de dor, e sempre relacionado com a experiência da mulher. Então, a fibromialgia é uma condição que se caracteriza por dor muscular generalizada, então a dor tem que ser meio que em vários pontos do corpo. A gente não consegue com precisão falar assim, olha, dói o ombro, dói as costas. É uma dor meio espalhada. Então, tem sim dor muscular de apertar, mas também tem uma dor muito de contato, às vezes, como se fosse uma dor de nervo, assim, tem dor no couro cabeludo, então tem muitas dores. Caramba. Ela é uma condição crônica, e pra ser classificada com crônica, ela tem que ter durado pelo menos mais do que três meses. E além disso, ela não apresenta, você não apresenta indícios de inflamação ou outros problemas que poderiam estar causando essa dor. Por exemplo, num caso de uma artrite reumatoide, você pode ter dor no corpo inteiro, mas essa dor está sendo causada por uma inflamação. No caso da fibromialgia, não tem essa causa aparente pra essa dor. Além dessa dor, a gente tem alterações de sono, aquela coisa de dormir e acordar mais cansado do que foi dormir. E o terceiro sinal mais importante é a cansaço crônico, essa fadiga crônica. E tem estudos mostrando o que está acontecendo e tem muitas pessoas relatando essa dor, certo? Sim, e às vezes também tem outras comorbidades. Então, por exemplo, distúrbios de humor, ansiedade, depressão, alteração de memória, alteração de concentração, essas outras constelações de sintomas que são associadas à dor, né? Esses outros problemas, eles não são necessários para diagnosticar a doença, não é todo mundo que tem, mas também não é incomum. Até porque você pode imaginar que uma coisa piora a outra, né? Se você sente dor, você pode se sentir dor, pode fazer a pessoa se sentir também deprimida e o outro lado também é verdade, né? A pessoa que tem depressão pode ter uma piora no quadro de dor, mas para cada paciente a combinação de sintomas acaba variando. E você conversou com alguém que tem fibro? Sim, eu conversei com a Bárbara Paz. Meu nome é Bárbara Paz, eu sou bióloga molecular, eu também sou parte do podcast Dragões de Garagem e sou diagnosticada com fibromialgia desde 2017. É curioso que a história dela tem muitos paralelos com a jornada do paciente que a Mariana, a pesquisadora, me contou. Como assim jornada do paciente? Porque, em geral, as pessoas às vezes demoram, muitas pessoas demoram anos para descobrir que tem de fato fibromialgia. Então, no caso da Bárbara, ela demorou dois anos para descobrir, mas tem pacientes que demoram 20, 15 anos para descobrir que tem fibromialgia. Convivendo com uma dor que dói quando bate uma brisa. Isso. Caramba. Em 2015, foi quando ela começou a sentir que tinha alguma coisa errada. Porque eu sentia uma fadiga crônica, eu sentia falta de disposição para tudo, eu sentia que eu não estava no meu normal. Mas, no final do mestrado, era esperado que eu não estivesse no meu normal. Era esperado que eu estivesse cansada, era esperado que eu estivesse no meu limite, então eu atribuía isso. Quando eu terminei o mestrado, defendi, tirei férias e não passava, e aí eu comecei a correr atrás. Mas como são esses sintomas difíceis de apontar, muitas vezes as pessoas, o que acontece é que elas vão fazendo um ping-pong de médico. e aí eu passei por três endocrinologistas, eu passei por nutricionista, eu passei por um monte de médico. O médico passava para o outro que passava para o outro. Passei por um gastro. A Bárbara falou que ficou numa dessas assim por dois anos. Tem médico que não acredita, tentaram me emagrecer de qualquer jeito. Ah, porque você está acima do peso. Por isso que você está cansada, é por isso que você não tem energia. E eu tive uma depressão muito, muito pesada no final de 2016, porque eu não conseguia ser eu, eu não me reconhecia mais em mim mesma, eu não me reconhecia mais na minha, na verdade, no final de 2015 até. Eu não me reconhecia como eu. O que aconteceu foi que uma coisa que deveria ser ruim, mas que no caso foi bom, porque ela estava com tudo isso nesse estágio muito ruim da vida dela, que ela estava com fadiga generalizada, não entendi o que estava acontecendo com ela, deprimida, e daí ela escorregou, ela caiu de bunda no chão e ficou com dor no cóccix. E fui num num ortopedista, um ortopedista mágico que passou na minha vida, e aí das minhas reclamações e todas, ele virou pra mim e falou assim, olha, eu vou fazer um exame completo, completo em você e na hora que doer você me avisa, tá? Tá bom, eu vou te posicionar na maca. Aí ele foi me posicionar na maca, eu falei, tá doendo? Ele falou, não comecei. E nessa de já está doendo, ele começou a me fazer umas perguntas que ninguém nunca tinha me feito, assim. Você tem sensibilidade com temperatura, você sente dor aqui e ali e começou a juntar os pontos, sabe? E aí ele perguntou, você chora fácil? E ela começou a chorar na hora. Coitada. E foi aí que ele falou, olha, eu não sou especialista nisso, mas tudo isso que você está me contando está circulando em volta da fibromialgia e indicou que ela fosse num reumatologista. E na hora que ela chegou na reumato e por sorte foi uma boa reumato que estava atualizada na fibromialgia, foi meio tiro e queda. Ela identificou bem rápido que era isso que ela tinha e uma coisa que eu achei muito interessante no que ela me falou foi que ela demorou pra perceber que o que ela sentia era a dor. O que ela achava que era? Você já viu algum vídeo de dar o tônico botando aqueles óculos com lente de filtro que de repente ele vira e fala nossa, é assim que você vê o mundo? Imagina se você sente dor em várias partes do seu corpo mas o tempo inteiro e meio que essa dor vai meio que, sabe, acumulando gradativamente assim. Então, chega um ponto que é meio isso, você vai tolerando, você não consegue saber que aquilo não é o normal, você só vai sentir que aquilo não é o normal quando você para de sentir dor. Eu só entendi que eu tava com dor em dois momentos. Primeiro, quando tiraram minha dor e aí eu entendi falando, nossa, é assim que você vive a sua vida? E depois, quando me ensinaram o que me dava dor e o que me tirava dor sem a ajuda de remédio. Agora, como ela com o manejo e tratamento e tal, ela não tem mais esse nível tão elevado de dor toda hora, mas teve até um caso que ela falou que em 2019, então isso dois anos depois do diagnóstico dela, ela tava com a irmã e as duas sentaram numa rede que tava amarrado em duas árvores e na hora que elas duas sentaram na rede a árvore caiu em cima delas. Então, a irmã quebrou a vértebra e teve que ir pra cirurgia e ela simplesmente passou 11 dias com o braço quebrado sem perceber que o braço tava quebrado. Eu só notei quando meu braço ficou azul. E ela achou que era só mais uma dor normal do corpo dela? Isso, ela achou que era o normal. Ela falou assim, a dor que eu tive com o meu braço quebrado não era diferente da dor que eu tava tendo normalmente, assim, então... Porque é o nível de dor que eu tolero. Pelo que você falou, o diagnóstico é feito com base nos relatos de sintomas, é isso? Ou tem exame, tem alguma outra coisa? Tem um critério diagnóstico, então um questionário que você, né, responde com várias perguntas relacionadas à fibromialgia, então tem um critério oficial pra fazer esse diagnóstico. Então, assim, o médico, ele vai pedir um monte de exame pra descartar outras doenças. Aqui, de novo, a Mariana Ávila, a pesquisadora da Universidade Federal de São Carlos. Mas a fibromialgia, se ela não é detectada por exame de imagem, exame de sangue. E esse é um dos problemas da fibra, então. Tem um preconceito enorme, enorme, né, e a sociedade também tem esse preconceito de mulheres que fingem a doença porque como... Porque ela acaba virando uma doença em que muitas pessoas não acreditam nos relatos das pacientes. E ela tem uma fama horrível na medicina, assim. Mais de um médico já me falou isso, assim, o ambulatório de fibra é aquela coisa que todo mundo foge, sabe? Porque é considerado um lugar de pacientes difíceis, assim. Por que difíceis? É, se você pensar, os pacientes estão numa situação difícil, né? É uma paciente que geralmente já tá convivendo com dor, muitas vezes há anos. É uma paciente que já viu muitos médicos que não acreditaram nela. Ela já desconfia de repente que o próximo também não vai acreditar e que não vai conseguir ajudar. É uma paciente que já tentou muitos tratamentos diferentes que muitas vezes são inadequados. É uma paciente que às vezes tem outros aspectos associados, por exemplo, depressão, ansiedade, histórico de trauma. É uma paciente que precisa às vezes ficar ali uma hora conversando, tentando explicar o que tá acontecendo. Então, não é exatamente o sonho daquele médico que quer atender em 5, 10 minutos e passar pra próxima, né? Então, no fim, não é que são as pacientes difíceis, né? É uma doença difícil. É, e também não dá pra ignorar que há sempre aquela narrativa de que você é louca, né? Ah, histérica. É, tem sempre essa coisa que a gente vê um padrão, né? Que a mulher é mais histérica, louca, irracional ou sensível e tem coisas na cabeça. E daí, a gente chega nessa coisa que eu falei ah, ninguém acredita, né? Muitas vezes a gente não acredita na, muitas vezes a gente não, muitas vezes até profissionais da medicina não acreditam nas pacientes. E eles, fica essa coisa de ah, você tá sentindo essa dor mas a gente não vê nada no exame, né? Isso aí tá na sua cabeça. E isso me levantou uma pergunta que eu fiquei assim que é e se realmente estiver na sua cabeça, certo? Cabeça não é parte do corpo, não pode. Se tá na cabeça a gente não trata. Exatamente, porque parece que alguma coisa que esteja na sua cabeça ela não é fisiológica, né? Ela não faz parte da fisiologia. A cabeça é o que você falou ela é uma coisa espiritual não sei, a cabeça é uma coisa de outro mundo. Mas a ironia disso é que eu nem tô falando de nada necessariamente emocional, né? Porque existe uma coisa chamada sensibilização central e é uma coisa que se sabe que tem um papel grande na fibromialgia e a sensibilização central ela simplesmente ela está na sua cabeça, né? Porque é uma sensibilização do seu cérebro a estímulos, então... Calma, o que é sensibilização central? A sensibilização central ela é uma coisa que não é exclusiva da fibromialgia não é só gente com fibromialgia que tem. É esse estado de excessiva sensibilidade do cérebro. É uma coisa que acontece quando o cérebro ele passa a interpretar sinais sinais ambientais sinais da pele sinais de todos os nossos órgãos que seriam normais, né? Sinais que seriam normais pra outras pessoas ele começa como se fosse aumentar o volume desses sinais entendeu? Acho que eu entendi. Até o momento que isso começa a ficar insuportável então você pode ouvir um barulho que pra você é um barulho baixo mas pra outra pessoa aquilo é muito alto o cérebro interpreta como se fosse muito alto. e isso a Mariana me falou que é comum ver sinais de sensibilização central nos pacientes com fibromialgia que são coisas que não necessariamente eles são interpretados como dor e que não necessariamente as pessoas ligam os pontos então a Bárbara mesmo me falou que ela tem um problema com temperatura por exemplo a água fria pra ela é muito difícil mas tem gente que tem iluminação então ver a luz machuca o olho o barulho não consegue ficar em lugar barulhento o barulho é muito forte então essas pessoas elas tem esses sinais de que o cérebro deu uma aumentada geral no volume dos estímulos e começa a sobrecarregar aquilo e como a gente também tem esses estímulos sensoriais de pele de pressão internos do nosso corpo isso também pode começar a ser interpretado como dor daí é aquela coisa de bater uma brisa e eu sinto que minha pele dói entendi e isso tem estudos colocando pessoas com fibromialgia em ressonância e fazendo protocolos experimentais que mostram que várias das pessoas com fibromialgia sim tem essa hipersensibilização e a sensibilização central explica tudo que as pessoas com fibromialgia sentem? não na verdade ainda fica esse mistério entre a causa e consequência fica ainda a dúvida se a sensibilização central pode ser uma causa o ponto de origem mesmo da fibromialgia ou se você desenvolve isso como uma consequência de sentir muita dor nossa uma bola de neve né é e as origens da fibra então ainda são meio misteriosas também tem umas pesquisas mais recentes que estão investigando alguns outros possíveis mecanismos tem algumas possibilidades de alterações em fibras nervosas pequenas ou alguns processos autoimunes que podem estar ajudando a causar essa síndrome também e óbvio tudo isso pode acabar variando de paciente para paciente então a gente ainda precisa entender muito sobre essa doença assim mas os estudos além de buscar causas e mecanismos para fibromialgia também estão fazendo um esforço para identificar quais regimes de tratamento são mais efetivos mesmo que a gente não saiba exatamente a origem e esses médicos pesquisadores também muitos estão estão numa campanha assim de fazer uma certa educação uma conscientização no meio médico para que os profissionais saibam que a doença existe e também como diagnosticar e lidar com ela e eu acho que essa história da dor e da fibra para mim foi esclarecedora mas também assustadora né porque mostra como tanta coisa a gente não sabia e não sabe até hoje sobre o que é diferente entre os sexos o que é igual sobre como a gente pode tratar os corpos femininos sobre os problemas que afetam as mulheres nesse tanto e pelo menos assim um sinal de esperança é que essa situação vem melhorando então a gente vê uma relação disso com a presença cada vez mais expressiva de pesquisadoras e médicas que tem um interesse em investigar o que está acontecendo com a gente com os nossos próprios corpos então a gente vê agora o corpo feminino finalmente sendo mais incluído na ciência mas vamos combinar aqui com muito atraso antes tarde do que nunca a série Corpo Especulado é uma parceria entre a revista Asmi no podcast 37 Graus produzida com o apoio do Instituto Serrapilheira que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil os episódios saem toda quarta-feira e para ver os materiais usados na produção desse episódio a transcrição e os conteúdos bônus acesse os links na descrição do episódio e acompanhe arroba 37podcast e arroba revistasmina nas redes sociais esse episódio foi produzido por mim Sara Zoubel e além de mim e da Helena Alberto a equipe de pesquisa produção e roteiro dessa série conta com Joana Soares Marília Moreira e Bia Guimarães a edição de som é da Bia Guimarães e a trilha sonora é da Mariana Romano as artes da capa são de Bárbara Miranda e Júlia Santos e no próximo episódio que sai quarta que vem a gente vai dar um tempo na dor pra falar de prazer mas spoiler o prazer feminino também foi terrivelmente ignorado perdido descoberto desdescoberto redescoberto ao longo da história então